Desculpismo E todos a uma vez começaram a escusar-se. Disse-lhe o primeiro, comprei um campo, e importa ir vê-lo, rogo-te que haja escusado. Jesus, Lucas, capítulo 14, versículo 18 Desculpismo sempre foi a porta de escape dos que abandonam as próprias obrigações. Irmãos nossos que tiveram a infelicidade de escorregar na delinquência costumam justificar-se com vigoroso poder de persuasão, mas isso não lhes exonera a consciência do resgate preciso. Companheiros que arruinam o corpo em hábitos viciosos arquitetam um largo sistema de escusas, tentando legitimar as atitudes infelizes que adotam, comovendo a quem os ouve e, entretanto, acabam suportando em si mesmos as consequências das responsabilidades a que se afeiçoam. E ainda agora, quando a doutrina espírita revive o evangelho, concitando os homens à construção do bem na terra, surgem as picas desculpas disfarçando deserções. Estou muito jovem ainda, sou velho demais, assumi compromissos de monta e não posso atender. Minhas atribulações são enormes, obrigações de família estão crescendo, os negócios não me permitem qualquer atividade espiritual, empenhei-me a débitos que me afligem, os filhos tomam tempo, problemas são muitos. Tantas são as evasivas e tão veementes aparecem que os ouvintes mais argutos terminam convencidos de que se encontram à frente de grandes sofredores ou de criaturas francamente incapazes, passando até mesmo a sustentá-los na fuga. Os convidados para a lavoura de luz, no entanto, engodados por si próprios, acordam para a verdade no momento oportuno e, atados às ruinosas consequências da própria livreandade, não encontram outra providência restauradora, senão a de esperarem por outras reencarnações. Emmanuel, o Francisco Cândido Xavier, Palavras da Vida Eterna. Legenda Adriana Zanotto